O terror do Blackpink voltou e infelizmente a notícia é mais do que oficial. O antigo CEO da YG Entertainment voltou a comandar a empresa depois de 3 anos longe da administração. Será que isso poderá impactar negativamente o comeback do Blackpink? Um dos produtores e compositores de Love to Hate Me do grupo acabou assustando os fãs ao publicar lá no Instagram um pequeno trecho de um instrumental do que pode ser uma nova música do Blackpink. ou uma música descartada do grupo. Nesse vídeo você vai ficar por dentro de todos os detalhes. E mais, nesse vídeo vamos falar também de um grupo cover performando o Blackpink no programa da Eliana no SBT e por que o Blackpink é tão amado pelos coreanos. Tudo isso e muito mais agora no Blackpink News. Quanto mais os fãs do Blackpink oram, mais assombrações aparecem dessa vez o temível ex-CEO da YG está de volta. Então agora ele não é mais o ex-CEO da empresa é que ele voltou ao cargo de antigamente. E respirem fundo, pois se vocês já odiavam a administração da Hwang Bang-kyong que sinceramente não fez muita coisa pelo Blackpink durante o período como CEO agora as coisas tendem a piorar um pouquinho mais. Segundo uma nota publicada na Naver, o Yang Min-suk está de volta como dono de uma das cadeiras mais importantes da YG Entertainment. Após três anos afastado, ele retornou à gestão da empresa. Em 2019, os irmãos Yang Min-suk e Yuan Hyo-suk decidiram renunciar suas posições na YG Entertainment. Um dos principais motivos era as ondas de polêmicas envolvendo drogas, sonegação de impostos e escândalos de ab... E também na época, a empresa perdeu grandes investidores e teve que pagar multas bilionárias para os seus patrocinadores. E para tentar limpar a barra dos negócios da empresa, todos que tinham qualquer envolvimento nas polêmicas foram afastados. Como o caso do membro do Icon e do Seungri. Então depois de três anos e da recuperação dos negócios da empresa, o Yang Min-suk está de volta. E eu acho que o Yang Min-suk não deve demorar para voltar também. Você deve estar se perguntando, mas por que eles são o terror do Blackpink? É que os irmãos Yang são conhecidos por administrarem muito mal os grupos femininos da empresa. Eles foram responsáveis pelos piores momentos do 21 e do Blackpink. Vocês lembram do hiatus do Blackpink em 2017? Onde eles deixaram um grupo estreante promovendo com apenas um single. E depois de quase um ano de hiatus, elas voltaram com um mísero mini-álbum de quatro músicas. Tudo foi durante a administração dos irmãos Yangs. E também tem mais coisas que aconteceram enquanto eles estavam no poder. Como quando elas performaram com as roupas rasgadas, as péssimas promoções do grupo, e claro, o apagamento artístico do grupo em suas próprias produções. Não que muita coisa tenha mudado com a administração da One Book Kyo, mas pelo menos tivemos o primeiro full álbum delas. Dois debut solos e as promoções do grupo Mundo Afora. Eu só espero que com esse retorno do Yang Min-suk, o Blackpink não seja jogado para escanteio novamente. E você? O que você acha do retorno do Yang Min-suk ao comando da YG? Acha que pode melhorar alguma coisa ou não vai ser nada demais? Provando que um hiatus de dois anos não vai mudar nada na fama e no impacto do grupo, o Blackpink foi escolhido pelos coreanos como o grupo feminino de K-pop mais querido e mais amados por eles. Segundo uma pesquisa da Now End Survey, realizada entre os coreanos de diferentes idades e gêneros, o Blackpink é o segundo grupo de K-pop mais querido entre a população, com uma taxa de 20% nas escolhas dos entrevistados. O grupo ficou atrás apenas do BTS. Aliás, o Blackpink é número 1 entre os grupos femininos. A popularidade do grupo só tem crescido na Coreia do Sul a cada ano, isso sem promover no país há mais de 2 anos e a galera continua consumindo muito elas. E aí, vocês estão surpresos com esses dados? E o produtor e compositor de uma das músicas do Blackpink que acabou vazando um suposto instrumental do que parece ser de uma nova música do grupo. Se isso é verdade ou não, acabou deixando os blinks mais surtados e bem curiosos com toda essa possibilidade. Será mesmo que todo mundo vai vazar o comeback do Blackpink antes delas lançarem as músicas oficialmente? Bom, se isso vai acontecer ou não, a gente vai ter que esperar. O compositor e produtor australiano Tushar Apta, que trabalhou com o Blackpink em Love to Hate Me, que pra mim é uma das melhores músicas do grupo, acabou deixando os blinks bem surtados e mais enlouquecidos com o último post do produtor lá no Instagram. Sem medo de nada, Tushar Apta postou um reels com um instrumental do que parece ser sons mas com uma vibe bem característica do Oriente Médio e ainda por cima o produtor marcou a conta do Blackpink lá no Instagram no vídeo. Escuta você mesmo um trecho desse instrumental que tá dando muito o que falar que foi postado pelo produtor lá no Instagram. É, eu sei que parece loucura um produtor que supostamente pode estar envolvido no projeto de comeback das meninas publicar algo assim do nada na conta do Instagram dele. Mas será mesmo que Tushar vazou propositalmente o instrumental do que parece ser uma nova música do Blackpink? Hum, eu acho isso bem difícil pra falar a verdade aqui com vocês. Assim que eu ouvi esse instrumental, me veio à cabeça outra música do Blackpink, Crazy Over You. Vê aí só uma comparação que eu decidi fazer. Muita gente, eu sei que vai se identificar, muita gente vai querer ir contra mim, mas a realidade é essa. Talvez a similaridade entre as músicas seja porque em ambos utilizam-se sons mais voltados pra cultura do Oriente Médio, ou pelo menos relembram. E daí eu lembrei que o Tushar não fez parte do processo de criação de Crazy Over You, o que deixa as coisas mais estranhas. Então eu acabei descartando a possibilidade desse instrumental do cara se a demo da música Crazy Over You. Se esse for de fato algum instrumental de uma música futura do grupo, eu duvido muito que este seja o produto final. É impossível. A empresa do grupo jamais permitiria isso. Lembram quando vazou aquela live da Somi com alguma música do Blackpink? Infelizmente a empresa saiu bloqueando o vídeo de todo mundo que postou. Então por que um produtor vazaria algo desse tipo? A questão é que talvez esse instrumental seja uma pequena parte de um todo que já foi bem mais trabalhado. E também não adianta surtar por aí dizendo que o instrumental é terrível, que esperava mais. Porque você está ouvindo algo fora do contexto e sem os acabamentos finais. E também pode ser só um instrumental ou alguma proposta que o produtor está oferecendo pro grupo, apesar dele ter publicado isso de uma maneira nada convencional. Vocês lembram também dos instrumentais de How You Like That que estavam nos teasers do grupo? Eu na época achei terrível. Mas até ver o produto final, eu achei que ficou incrível. Então pessoal, me diz aí nos comentários. Você acha que esse instrumental publicado pelo produtor lá no Instagram é mesmo do Blackpink? É de alguma música do Blackpink? Ou de alguma coisa que a gente ainda não sabe o que é? Bom, deixe suas opiniões aí nos comentários deste vídeo e vamos discutir esse assunto. Durante um dos quadros do programa da Eliana no SBT, o No Drive Through Ok, um grupo cover de K-pop chamou a atenção da galera ao se apresentar, cantar e dançar How You Like That do Blackpink em cima de nada mais nada menos que um caminhão. Eu tentei não sorrir durante a chamada deste vídeo, mas vejam vocês mesmo e comentem suas opiniões aí nos comentários. Me perdoem, galera. Nada contra o grupo cover, porque eu achei bem inusitado dançar e cantar How You Like That em cima de um caminhão. Mas era a proposta do quadro do programa da Eliana, então eu acabo entendendo. Você conhece a casa da Jennie? Você sabe o que tem dentro dela e por que a internet fala tanto desse casarão da membro do Blackpink? Não se preocupa que eu já fiz um vídeo aqui falando sobre a casa da Jennie e pra você assistir é super fácil. É só clicar no vídeo que tá aparecendo como recomendação pra você que lá eu te conto tudo sobre a casa da Jennie. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima.